Esse ano o Estatuto da Criança e do Adolescente completa 34 anos e o Tribunal de Justiça aqui de Roraima vai realizar uma programação especial com o lançamento de dois novos projetos. A abertura da programação foi realizada com uma palestra com autoridades responsáveis pela aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O presidente do Tribunal de Justiça destacou a atualidade desse dispositivo legal. Tem 34 anos, mas é moderna, é ágil, abrangente, atinge a todas as crianças e adolescentes do nosso país procurando dar a melhor estrutura possível a esses jovens brasileiros, a esses pequenos e jovens brasileiros, que é o nosso futuro, é o futuro do nosso país. Representando a Assembleia Legislativa, a deputada Joilma Teodora destacou a importância da união entre os poderes para promover políticas públicas para crianças e adolescentes. Cada dia que passa, todos esses poderes reunidos, ajudando a melhorar políticas públicas para que a gente possa realmente ter esse acolhimento, esse olhar diferenciado para nossas crianças e adolescentes. Então, hoje eu aqui, como representante da casa, representando nosso presidente Sampaio e todos os deputados estaduais, estou aqui para também colaborar para que esse trabalho seja feito. Em alusão à comemoração, o Tribunal de Justiça lança dois novos projetos. O primeiro é chamado Novos Caminhos, que ajuda jovens de abrigos institucionais. A ideia desse projeto é poder desenvolver uma rede que dê suporte para esse adolescente, esse jovem, na verdade, nesse momento. Então, que ele já vá sendo preparado de antes, né? Então, ali desde os 15, 16 anos, 17 anos, que se realizar cursos profissionalizantes, inserção no mercado de trabalho, através de estágios, etc. E que ao longo, depois da saída, ele possa ainda contar com algum tipo de suporte. Além disso, um protocolo de acordo técnico foi lançado para orientar sobre a entrega voluntária de crianças à adoção. A partir do estabelecimento desses fluxos formais, tanto a sociedade é informada, quanto a rede como um todo, ela age de forma, passa a agir de forma célere e de forma uniformizada. Inclusive, como parte dessa uniformização e dessa ajuda e suporte à rede como um todo, nós elaboramos formulários autopreenchíveis pelo computador mesmo. Então, é possível que a equipe, as equipes, tanto de unidades básicas de saúde, conselhos tutelares, como das próprias maternidades, eles peguem uns documentos que vão estar disponíveis nos sites da coordenadoria do Tribunal de Justiça e eles preencham ali online, coloquem as informações sem precisar castar papel por conta da política ambiental e façam assinatura virtual mesmo. A programação segue até sexta-feira com palestras e rodas de conversa sobre políticas públicas infantos-juvenis e aplicação do Estatuto da Criança e do Adolescente. O evento está aberto à sociedade em geral e vai ser realizado integralmente no auditório do Fórum Civil Advogado Sobral Pinto, no centro, a partir das duas horas da tarde.